Presta atenção, você tem uma perna maior do que a outra, você se incomoda com isso, a perna esquerda, a coxa esquerda, ela é mais grossa do que a direita ou vice-versa. Então nesse vídeo, você fica com ele até o fim, que eu vou te explicar como você pode corrigir isso e como você pode fazer isso a partir de agora. Você assistiu o vídeo, tá na academia, já corrija agora. Então antes de tudo, você realmente pegar esse conteúdo e absorver, você vai ter que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, bota o sininho aí e roda a vinheta, eu não quero perder tempo não, vambora! Então vamos lá, vamos falar desse probleminha, que é, a gente tem às vezes um membro mais grosso do que o outro. Quando eu falo de membro, eu falo de perna, tá? Fica calmo, a gente tá falando de um vídeo aqui do exercício. É, e eu preciso te informar um negócio, é comum, é quase, quase que normal você ter uma perna maior do que a outra, uma coxa maior do que a outra, porque normalmente, normalmente assim, quase que 99% dos casos a gente tem uma perna dominante, não são as duas que são dominantes. Então como é que você sabe também qual perna sua que é a dominante? Se você joga a bola, você sabe, né? Eu chuto bem com a direita, a minha dominante é a direita, chuto bem com a minha esquerda, a minha dominante é a esquerda. Então normalmente a perna que é dominante, ela vai ser naturalmente maior, porque você usa ela mais vezes. Você vai subir uma escada, você já começa com ela, você vai andar maior, você anda com ela, eu tenho uma perna dominante direita. Então a minha perna, se dá até pra ver, e eu fui jogador de futebol, você consegue notar a diferença das duas. Dá pra ver, Felipe? Essa daqui é maior um pouquinho, uns 2, 3 centímetros, se você conseguir observar, ela vai passar um pouquinho mais, elas são diferentes. Isso, deixa eu mostrar agora, vem aqui, foca no pai, já tem um pouquinho de olho na perna do pai, mas eu não me incomodo de ter 2 centímetros em uma perna em outra, e isso também não atrapalha na execução dos meus exercícios. Mas às vezes uma perna maior do que a outra, mais grossa, não sentindo, é maior que quem tem o Felipe, o Felipe é mais desenvolvido, o Felipe tem uma perna maior do que a outra. O Felipe ninguém sabe, ele é meio maior que assim, se você tem uma perna maior do que a outra, aí é um outro problema, mas perna mais envolvida do que a outra, pode causar algum problema, às vezes num exercício, ele vai mais forte, ela acaba empurrando mais, então você tem que tomar cuidado com isso. E Luan, você tá me enrolando aqui, mas eu precisava te enrolar, preciso te explicar isso, pra ficar mais claro pra você. Como eu corrijo essa bendita perna mais grossa ou mais desenvolvida do que a outra? Simples, cara, é muito simples. Você vai começar o seu treino com os exercícios mais complexos, né, tipo, agachamento, apum, exercícios complexos são que envolvem mais de uma articulação, tá bom? E o leg press, vamos mostrar no leg press, você vai começar com esse tipo de exercício e vai fazer de maneira unilateral. O que é unilateral? Primeiro uma perna, depois a outra. Você vai continuar, vai começar assim. Aí vem cá, Felipe, vamos supor que a minha perna, vamos supor não, minha perna esquerda, ela é menor do que a minha perna direita. Então a gente vai começar o treino executando, vou até abaixar um pouquinho aqui, que a ideia não é eu me acabar de treinar aqui também, eu vou terminar esse vídeo. E quem treina a perna comigo sabe que o bicho pega. Ó, a gente vai começar aqui então, o treino com uma perna que é supostamente, supostamente não, nesse caso ela é verdadeiramente mais fina e talvez mais fraca do que a minha perna direita. Por quê? Porque quando a gente inicia o treino, a gente tá com a energia lá em cima, com a força lá em cima. Então vamos começar, concentrar essa força pra gente utilizar nessa primeira perna, beleza? Então vamos usar a força que a gente tem do nosso corpo nessa perna. E aí tá lá, no teu treino tá lá, 12 repetições, você vai colocar uma carga pra que você fale até 12. Isso se o teu treino for até a falha. Se você não sabe o que é treino até a falha, coloca nos comentários que eu faço vídeo sobre falha muscular e você vai aprender. Então vamos supor que são 12, eu botei a carga lá, 40 aqui, beleza? Eu vou executar, ó, postura, se você não sabe executar aqui, eu também posso fazer um vídeo sobre isso, eu falo, sou o pai do ano. Ó, vai descer, pum, uma, duas, vai sempre fazendo força com ela, três, concentra bem, beleza? Deu 12, tentou fazer 13, não conseguiu. Então você se matou nessa perna, beleza? Fez 12, não consegui, essa é a perna, a carga da perna esquerda. Aí você vai pra perna direita com a mesma carga. Mas Luan, na perna direita, eu fui executar, pum. Que tal? Executei, só que eu cheguei no 12 e não cansei. É assim mesmo. É isso o parâmetro. Não precisa fazer mais. Você vai sempre pausar o número de repetições e a mesma carga referente da perna mais fraca. Que é assim que você vai equilibrar a força. Você não deixa de treinar essa perna e você vai ganhando força com essa com o tempo. Você entendeu aqui o grande lance? E aí ela vai se desenvolvendo e aí vai chegar um período aí da tua vida que você vai conseguir É ter as pernas mais ou menos no mesmo diâmetro, na mesma circunferência, na verdade. As duas pernas. Espere um algo normal entre um centímetro, até dois, às vezes pode ser normal essa diferença. Mas se tiver com um centímetro, já pode arrochar, seguir o seu treino, sua vida que já não vai ter problema. Beleza? Agora, se na hora de, por exemplo, você fazer os exercícios bilaterais, se você estiver fazendo muita força com a perna que é mais forte, você vai precisar de uma consciência corporal para utilizar a perna mais fraca nesse sentido. Mas você usando esse artifício aí de começar com o exercício unilaterais e começar com a perna que é mais fraca, já vai te ajudar. Luan, isso serve para o braço? Serve para o braço. Só que fazer exercícios unilaterais com o braço não é tão comum de se ver, né? Mas você pode ver, você pode fazer remada unilateral, você consegue fazer isso também. Ficou claro? Ficou claro, eu acho que ficou bem claro, mas ainda pode ser que surjam algumas dúvidas aí nesse processo. Você vai colocar nos comentários aí, eu respondo os comentários de todo mundo. E se você também tiver sugestão de vídeo, coloca sugestão de vídeo. De novo, vamos ajudar esse canal a crescer. Se puder, compartilha esse vídeo, compartilha mesmo. Se inscreve no canal, peça para as pessoas se inscreverem. Se você não me segue lá no Instagram, me siga também no Instagram, eu ponho conteúdo lá todo santo dia. Vídeos aqui no YouTube são toda semana. Inclusive, vou deixar algumas recomendações. Um agachamento aqui e também mais um outro vídeo, por exemplo, de posterior de coxa, o estipe. Você sabe se posicionar no estipe? Eu vou deixar esse vídeo aqui também para você aproveitar ainda mais o conteúdo e sair hoje desse canal muito melhor do que você entrou. É isso. Vamos em frente que é só o começo. E aí Legenda Adriana Zanotto